Olá, seu arte decor já está no ar comigo, Doriane Moraes, aqui pela TV Vitória, Rede Record. Hoje vamos apresentar a você a segunda edição do quadro Transforma Decor. Nosso grande objetivo é apresentar a você soluções práticas para o seu dia a dia, sem perder o estilo, é claro. No programa de hoje você vai conhecer a avó Tata. O sonho dela é que o quarto da neta de oito anos, que está bem ultrapassado, fosse transformado pela nossa equipe. Os móveis ainda da época de quando era bebê estão fora do contexto da atual idade da neta, que passa por uma fase de transição. O quarto é o cantinho onde ela mais gosta de ficar. Lá ela estuda, brinca com as amigas e assiste a TV. Você vai acompanhar passo a passo todo o processo de escolha dos materiais para a transformação deste ambiente. Definição da cor, mobiliário, tecidos, iluminação, colchão, papel de parede, gesso, marcenaria, enfim, tudo o que é necessário para dar aquela repaginada no quarto. E você vai ver também o resultado final da decoração do quarto, com soluções que vão te surpreender. Está curioso? Então não saia daí, porque o seu arte decor já começou. A minha convidada de hoje para o Transforma Decor é a Sandra Bastos. Ela é designer de interiores e vai dar aquela repaginada no quartinho. Bom, a partir de agora você vai conhecer a Vó Tatá, que mandou o e-mail para a gente, e também vai saber as ideias e as soluções da designer. Bom, e o nosso Transforma de hoje está aqui no quartinho da neta da Vovó Tatá. É a dona Tânia de Lourdes. A neta dela foi selecionada para que o quarto dela seja totalmente transformado. Mas para isso a gente vai conversar um pouquinho com a Vovó Tatá, para saber um pouco mais sobre os gostos da sua netinha. Como é que fala um pouquinho, o que ela gosta, quais as cores. Eu estou vendo que o quarto é todo rosa. A Emanuele é uma menina muito esperta, muito especial. E é uma alegria para nós termos a Emanuele. Ela é uma criança divertida, ela é uma criança participativa e ela gosta muito do tom lilás. Bom, esse quartinho que a gente está vendo aqui, né, a Vovó Tatá, ele está bem ultrapassado, né? Os móveis são desde a época, acho que ela era bebê ainda, né? E ela está numa fase aí de transição, a senhora falou, uns oito anos de idade. E é uma pré-adolescente, né? Então acho que ela está querendo muito essa mudança, né? É, é um sonho dela e ela gosta muito de ficar no quartinho dela. Então eu acho assim que essa mudança vai trazer assim uma alegria muito grande para ela, né? Ela gosta de estudar no quarto, ver televisão. Ela passa um bom tempo assim brincando no quarto também e eu creio que isso aí vai fazer muito bem para ela. E para isso então, para fazer todo esse projeto, a gente convidou, vem cá, Sandra, a designer de interiores, a Sandra Bastos, que vai fazer toda a mudança aqui no quartinho da Emanuele. Sandra, você ouviu a história aqui, né, da dona Tânia, da Vovó Tatá. O que você pensa aqui para o quarto da Emanuele? Bom, Doriene, né, a partir do conhecimento que eu tive do perfil da menina, né, da idade dela, a gente traçou um perfil do projeto para poder atender a menina na idade, as características que ela tem de maturidade, ela está passando de fase, e até em relação à mudança, a cor, os móveis que ela precisa, e a questão de atualizar o quarto com um projeto moderno. O segredo do projeto aqui, Doriene, a gente vai trabalhar com cor, forma e com cor. Então, a gente não vai rebaixar para manter a característica de um quarto bem arejado, o pé direito a gente vai manter. Nós vamos valorizar o pé direito com um detalhe de uma moldura branca para estender essa questão do branco do teto. As paredes, nós vamos mudar as cores, né, de acordo com o perfil dela. Vamos usar papel de parede, mas a gente vai tentar fazer com que o quarto continue grande, amplo, porque ele tem uma área boa. Está vendo, Nathana? Então, olha só, tudo aqui pensando no quarto da sua neta. Agora, eu e a Sandra, nós vamos até as lojas para a gente escolher, né, Sandra? Agora, todos os produtos, todos os móveis, enfim, tudo. A cor da tinta que você vai colocar aqui, o tecido, o papel de parede, enfim. A gente vai sair daqui agora e vai escolher tudo, né, Sandra? Vamos, vamos. A partir, assim, a gente está com o projeto dela já definido, a gente vai trabalhar agora cada item, tinta, papel, cortina, tecido, para fazer o quarto dela ficar bem bonito e ela ficar satisfeita. Enquanto eu e a Sandra Bastos, a designer de interiores responsável pelo projeto, vamos até as lojas para a escolha dos materiais. A equipe do Pra Que Marido entra agora aqui no quarto para fazer toda a desmontagem dos móveis e também dos brinquedos, enfim, tudo aqui do quartinho da netinha da Votatar. A seguir, você acompanha a escolha dos materiais para execução do projeto de reforma do quarto da menina. Não saia daí, eu volto já já. Lutex, o endereço do bom gosto. Oferecemos as melhores marcas do mercado. Tudo para cama, mesa e banho. Cortinas sob medida e grande variedade de tapetes para deixar a sua casa ainda mais bonita. Na Lutex, você encontra as melhores opções de colchões, garantindo o conforto que você e sua família merecem. E o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros. Lutex faz parte da sua casa em Vila Velha e Guarapari. Música 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 Música